Boa noite pessoal, então hoje vamos para mais uma receitinha, hoje nós vamos fazer brownie Eu nunca fiz brownie, vai ser a primeira vez, a Isabelle gosta muito, então vamos tentar fazer aqui o brownie, tá? Vou passar os ingredientes para vocês, vou misturar direitinho aqui, são duas xícaras de açúcar, são uma xícara de farinha, uma xícara de chocolate 50%, tá? Eu comprei o da garoto para fazer, são quatro ovos e uma pitada de sal opcional, tá bom? Nós vamos misturar todos os secos, e no caso aqui são 100 gramas de manteiga, tá? Ela tem que estar líquida sim, mas não quente, só líquida, tá gente? Líquida Derrete, né? No micro-ondas, é claro, e deixa só líquida Agora vamos misturar os secos, tá bom? Vamos começar, colocar açúcar Farinha Chocolate E o sal Misturar Vai fazer botar os secos Não leva fermento, tá gente? Brownie não leva fermento Vamos botar a manteiga A peritiga E vamos misturar os ovos Aí aqui Nós vamos mexer, mexer, até Diluir tudo, tá? Daqui a pouco eu volto Vamos aí Ó, já ficou Desse jeito, ó Depois bater, bater Não pode formar bolhas, né? Aí nós Vamos colocar na assadeira Botar pra assar Tem que ser fina, tá gente? Não pode ser grossa Pelo que eu tava vendo ali A forma não pode Ser grossa Agora ela já tá pronta Né? Agora vamos derramar Na assadeira Eu comi a minha primeira vez Também, né gente? Aí vamos ver se Porque não pode ficar Grossa Como eu vi no vídeo, né? Claro que foi no vídeo Que eu vi Vamos jogar aqui Vamos espalhar Levar o forno a 240 graus Céus 200 graus, tá? Vou botar pra assar Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Tchau 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 Tchau